Olá telespectadores, vamos abordar hoje a questão relacionada ao pós-alta, ao pós-tratamento. Dentro das modalidades de tratamento, dando continuidade ao último comentário, temos o tratamento de internação e o tratamento ambulatorial, aquele tratamento que é de consultas, de acompanhamento psicológico, psiquiátrico, com consultor especializado na matéria e assim por diante. Na modalidade de tratamento de internação, o que a gente verifica é que as famílias têm a falsa ideia de que a partir do momento que interna o seu ente lá na clínica, no hospital, na comunidade terapêutica, ele vai sair de lá com o seu problema de dependência resolvido. Isso é uma inverdade, é uma inverdade. Na realidade, esse indivíduo é portador de uma doença crônica e, como tal, não tem cura e tem que fazer um tratamento contínuo, só por hoje, como jargão da recuperação, para o resto da sua vida. Então, essa questão é muito comum de acontecer nas pessoas envolvidas com a dependência química, que tem toda uma intensidade de tratamento dentro da instituição a qual está se tratando e, ao sair, ao retornar para a sociedade, não tem um acompanhamento de pós-alta adequado, eficiente e aí por isso que se tem também a incidência de tantas recaídas. Uma coisa que é muito discutida e muito comentada é a baixa eficácia dos tratamentos de dependência química. Muitas vezes até a gente escuta alguns familiares já, assim, completamente desanimados com a relação de tratamento em função de que o indivíduo fez cinco, seis, sete, oito, nove internações e sempre acaba recaindo. Muito também por uma questão do próprio indivíduo, do paciente, muitas vezes do meio ambiente onde ele vive, em função de que ele não tem o acolhimento e o apoio necessário para dar continuidade ao seu tratamento. O processo de internação, ele é só o início de um processo que tem que se perpetuar. Nas áreas em que atuamos, dentro da dependência química, na questão de tratamento de internação, a gente procura primar em trabalhar com um programa de pós-alta bastante estruturado. O indivíduo tem que continuar em acompanhamento ambulatorial com psiquiatra, com psicóloga, com consultor, frequentar grupos de multa-ajudas, se for necessário fazer exames toxicológicos de tempo em tempo, enfim, para que ele possa ter uma estruturação, uma reestruturação de sua vida. Os livros técnicos falam que, no mínimo, num percurso de dois anos, esse indivíduo pós-tratamento tem que ter um acompanhamento bastante intenso. A partir daí, ele vai tomando rédeas da sua vida, do seu tratamento, e pode ter uma vida com mais responsabilidade, com mais tranquilidade. Uma boa semana a todos e até o próximo.